e fala aí pessoal beleza e mais um vídeo pra vocês aqui só mando pra vocês aqui um antigo restaurante abandonado aqui no pela serra aqui pessoal muito tempo já que está abandonado pra vocês aqui há algum tempo já que ninguém vem aqui é bonito aqui mesmo é bacaninha só um de lenha ali o churrasqueiro só bacana mesmo o churrasqueiro só o churrasqueiro só o fogãozinho de lenha bem bacana mesmo acho que funcionou por pouco tempo pessoal nunca funcionou é um banheirinho ali é que tem água aqui tem só um pouco tem água tudo de mina né é muito da hora mesmo pessoal é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal aí e deixe o like para fortalecer a gente pessoal beleza um abraço até a próxima valeu